Design, linha Budmire, linha Bulgari Budmire, duas toalhas para banho e duas toalhas para rosto. Olha que bacana, e vem mais acessórios também, 10 parcelas de R$ 16,90. Linha Ellen Budmire também você vai encontrar, duas toalhas para banho, um rosto e um piso, 10 parcelas de R$ 13,90, 100% algodão, pré-lavada, pré-encolhida, toda a linha Budmire. E os travesseiros Budmire também, menor preço do Brasil, pesquise onde for, 10 parcelas de R$ 9,90. Não alerde, contra a dobrilidade, lavava em máquina e a composição do tecido, 100% algodão, setinho, 233 fios, travesseiros Budmire você vai encontrar e as linhas também, dos tapetinhos, olha que bacana, antiderrapante, super macio, super gostoso, R$ 19,00 cada peça. Uma marca portuguesa, a Fabli, você vai encontrar porcelana Fabli, os pratos rasos, pratos sobremesa, os bowls também, R$ 29,00 cada peça, fabricado em Portugal com extrema qualidade. Os talheres também, os mais sofisticados chegaram para a gente, pode comprar tanto o pacotinho com 6 peças iguais, como pode comprar também o faqueiro completo para você, uma das melhores linhas, tecnologia italiana é fantástica, seriam as marcas italianas mais sofisticadas que você vai encontrar aqui na Design Gallery. E as flores também, são várias flores, permanente você vai encontrar também, porcelana portuguesa, tem mais modelos, olha que lindo isso aqui, porcelana portuguesa, são várias linhas de pratos, olha que bacana, R$ 29,00, o prato raso em porcelana portuguesa você vai encontrar, as linhas para sushi também, olha que bacana, aqui é o conjunto todo com 6 peças, linha acosa e R$ 69,00, e nos centavos linha sushi, as linhas para pizza também, e olha que legal, esses pratos para pizza são portugueses também, e o conjunto de pizza, Tramontina com 14 peças você vai encontrar, o menor preço de 10 parcelas de R$ 13,90, com de pizza completo, Tramontina para você. Olha que bacana, estilo crazy você vai encontrar, para você mexer os caldos, as sopas, tudo na panela, facilita muito o seu dia a dia, com 3 velocidades, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 39,90, também aquelas linhas, olha que legal, para você abrir a tampa, um abridor de tampas, e você pode brincar de tiro ao alvo, a tampinha você acerta no alvo, R$ 19,90 você vai encontrar, os conjuntos de utensílios, 5 peças em silicone e aço inox, está linda essa linha, R$ 39,90, quebrador para ovos, também você encontra, que bacana, fica perfeito, o ovo quebra direitinho, Clever Cutter também você vai encontrar, R$ 39,09, para tesoura de tábua, tesoura e faca, é muito prática essa linha, para café também, a linha de refil, para você utilizar, na Nespresso, você reutiliza com toda a facilidade, é muito prática, essa linha R$ 39,90 com 3 refis, mais a colher, mais a escovinha, bem bacana e bem prática essa linha, aqui também, moedor para café manual, você regula, você quer um pó mais grosso, mais fino, você coloca o grão, e você faz o pó de café, na sua casa é muito mais gostoso, também para você cortar o bolo, olha que legal, corta certinho, a fatia certa, corta e pega o bolo, R$ 19,90, e as linhas também, do moedor para pimenta, em acrílico, e a moeda em cerâmica, a partir de R$ 39,90. E o nosso campeão de vendas para casamento, a linha em cristal, dele soga, furta cor, com as colheres em aço e inox tramontina, olha que bacana, são 6 taças, furta cor, 6 colheres em aço e inox tramontina, e a bandeja Faustaf tramontina, 10 parcelas, R$ 19,90, tem a opção também, com as taças, cristal wolf, também com as 13 peças, mais a bandeja, e a linha também dele soga, âmbar espelhado, você vai encontrar também, também 10 parcelas, R$ 19,90, olha as colheres que lindas, são vários, você vai encontrar aqui na Design, galera, olha que bacana, linha Wolf, os acessórios para vinho, R$ 39,90, e toda a linha em cristal, você vai encontrar as taças da Boêmia, as taças da Wolf, as melhores linhas, e muita promoção, e olha que legal, copos em cristal Boêmia, com 350ml, e mais a bandeja espelhada Wolf, essa linha está muito bacana, 10 parcelas, R$ 19,90, estamos gravando aqui na Marechal, do Adorno, 98, Coração do Gonzaga, também nas redes sociais, número 3, próximo a continuarmos, nosso site, dgpresentes.com.br, lista de casamentos, chabar, chabar, chabar e cozinha, até 10% da lista dos produtos comprados, que ele vai ter tido para os noivos em produtos, você vai encontrar muita novidade aqui na Design, galera.